Bem-vindo de volta, Max! Mandou bem, Max! Atualmente, você está em primeiro lugar na classificação de equipes. Não queremos perder essa posição. Tente vencer o Nathan McCain para aumentar ainda mais a... Olá a todos! Sejam bem-vindos à Barcelona para a corrida da Liga de Circuito de Rua. Você está em décimo segundo e o seu companheiro de equipe está em sétimo no grid. Seja bem-vindo de volta, Max! Ele caiu para o novo lugar. Você está no meio do pelotão, seguindo para a segunda volta. Seja bem-vindo de volta, Max! 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 Você fez a volta mais rápida desta corrida. Seja bem-vindo de volta, Max! Seja bem-vindo de volta, Max! Seja bem-vindo de volta, Max! Você fez a volta mais rápida desta corrida. Você fez a volta mais rápida. 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 Você fez a volta mais rápida.